A CIDADE NO BRASIL Tudo o que vem sendo testado e implementado sobre jornalismo local é a colaboração. Então, a gente consegue diminuir os custos e fazer coberturas mais eficientes se a gente colabora com diferentes atores, tanto as redações entre si quanto com atores da academia, da sociedade civil. Mas aqui, e eu acredito que isso seja um desafio também nos Estados Unidos, a gente tem um entrave cultural muito grande. E o jornalismo, tradicionalmente, ele se posiciona como uma indústria extremamente competitiva. Então, eu queria ouvir de vocês quais foram as estratégias, quais são as estratégias que vocês utilizam para, de algum modo, lidar com esse ambiente competitivo e fomentar a colaboração ainda assim. Então, eu acho que um, de coisas que nós estamos tentando fazer, é que nós estamos colaborando no data, nós estamos colaborando no data, e o informação que nós estamos pulling em, e, então, o ideia é que nós não temos que competir com quem pode processar a data mais efetivamente, ou normalizar a data. Nós não temos que competir com cleaning up a messy data set. Como, que é só um wasteo de tempo, todos fazendo a mesma coisa em um pouco de forma diferente. Então, se nós podemos concordar a colaboração, em um, de 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 um, deые ambientes de trabalho time, but you can provide space for a local news organization to really dive into the to the story that's most important for their community and that you can collaborate on that kind of broader national story. And I also think that the ecosystem in the US is changing. I mean I think that people are becoming more open to collaboration. Just this year I've been like I've had at least five or six newsrooms and you know like I'm working on three collaborations across universities and there's probably a half a dozen universities that I'm working with. I'm working on collaborations with entire networks of newsrooms and there's just a lot more interest in doing that. Again but kind of twofold so it's not like we need to do a cookie cutter story. It's like everybody can go find the story that's unique to their community if we collect the data in a way that then allows them to compare and contrast. I think that that's that's one level of it. Yeah I agree with Cheryl. It does take some will and motivation on the part of the participating newsrooms to initiate a collaboration. It's a big decision to reach out to an organization and say I need help or I can help. I think that it is a smart move in the long run because in the case of ChiDOT vote, the Chicago election voting guide, the five newsrooms that originally got together to collaborate on this project realized that we couldn't individually cover every race in the city. There was also a lot of data collection that had to go on about the candidates and about filings and campaign finance that required a team effort in order to complete that in time for the elections. And so we were then able to produce our own reporting that was based on that data that we collected. And in addition when it comes to collaborating on investigative work that I believe that that also maximizes the potential outcome and the potential impact of investigative journalism. It does take more work I think to collaborate because there's more management and there's more communication and there's more overhead and more meetings and things of that nature. And so to think about how that might pay off in the long run requires some strategic thinking and but I believe that it does result in higher impact journalism and so it's a smart investment for newsrooms to make. I think it's a question, I mean there have been a few instances where you know I know there's a story in a data set so I'll go get the data set but I've got to the data. I guess it's usually I know there's like a minimum question I can ask, and no matter what the answer of that question is, there will be a story. So, I mean, the policing data, I can ask the question, are there racial disparities? Is there evidence of discrimination going on in these police stops? No matter what the answer is for a particular jurisdiction, there's a story. You know, there's the level of discrimination, right, which is mostly what happens in the rare cases where there are jurisdictions where we don't find evidence of discrimination. That's kind of a story, too. What is that police agency doing differently from everybody else? And, you know, how did they address that to reduce that impact? Or is there something else going on? For example, in Texas, there didn't look like the Texas State Patrol was doing a great job. Like, their disparity was not that bad. And one of the KXAN is a television station there. They took a close look at that. The data there was very granular. It allowed you to get the address of the driver. And so they went and knocked on doors. So they used the data. They had gotten a tip, and then they used the data to identify these places where a driver of color, a black driver, a Hispanic driver, was listed as basically as white, and they'd go knock on doors to prove it. And so then they did this great investigation with all these driver's licenses with pictures of people who were clearly black, and then the ticket, which clearly listed them as white. So the police agencies were just fudging the numbers, and that investigation resulted in a change in state law. So you couldn't have done the story without the data, but they did have the question first. And I think you can sometimes get lost if you're just like, I'm going to get this data set and see if there's a story in it. It's kind of like looking for a needle in a haystack. You have to have your questions kind of in mind at least. That's just my perspective. I think it varies. Because, as I say that I'm a couple of agents, one side I look at the fire-cruise and the other I need to work for Intercept. So, many times I look at what is happening diariamente at the fire-cruise and the way things happen. and the question that I can ask is that I'm already seeing what is happening, because I'm seeing who is dealing with who, in which area, with which frequency, and I need to understand, in fact, what is happening there. That was the question I made when I wrote about the end of the ADA. I was able to see that the ADA was losing a lot of areas, but I needed to know how much and what that meant for a faction. So, I saw first the data happen, and then I asked the question of what was happening. but, many times, what I used to do, including in these things that I like to investigate, but at the same time, is that I guard names of people and names of companies. So, I have a picture in my house where I write the names of these people, of these companies, that I always look and think, what will this person do today? Because then I go back, because they are names and you will forget it. So, I have there my empresas do coração and the names of people that I will always look for to know what they are doing, so that you don't lose it of view. Even now that we are being afogado diariamente com um mar de informações tão horríveis diariamente que você meio que deixa a onda te levar. Mas é importante ficar de olho sempre, não perder de vista as razões principais dos seus problemas, porque são basicamente as mesmas pessoas e as mesmas empresas sempre que estão te causando problema. Elas vão mudar de lugar, vão sentar em outras cadeiras, mas elas estão movendo as mesmas políticas, as mesmas alianças. Então, eu gosto de deixar isso sempre ali do lado para eu não perder o fio da meada. Às vezes, eu pergunto e, às vezes, a resposta vem antes da pergunta e eu preciso entender que tipo de resposta é aquela para qual pergunta que eu ainda não fiz. Então, hoje em dia, as coisas se casam, basicamente. É isso. Vou passar aqui para uma outra pergunta. Algumas pessoas aqui perguntaram para a Cecília como é feita a confirmação do dado de um tiroteio sem informação oficial. Como é que você faz essa confirmação? Se tem repórteres na rua? Quanto tempo costuma levar? E também, só complementando essa pergunta, essa foi a pergunta de alguém que não colocou o nome, mas o Yuri Almeida complementou com a pergunta como é que as instituições enxergam o fogo cruzado? Porque, na Bahia, imagino que seja de onde ele vem, a Secretaria de Segurança Pública tende a negar dados não oficiais sobre segurança pública. Acho que a primeira pergunta a ser feita sobre isso é o que são dados oficiais? O que a gente tem são dados governamentais. É outra coisa. O que eu faço é um dado oficial para o fogo cruzado, oficialmente fogo cruzado. Não é um dado governamental. Então, acho que essa já é uma das primeiras respostas. Obviamente, o governo vai tentar evitar o confronto o quanto ele puder. Quando o fogo cruzado nasceu, muitos jornalistas pegavam as nossas informações para poder complementar as suas matérias e pediam informação do governo do Estado. O que está acontecendo? É isso mesmo? E, naquela época, eu percebi que o governo do Estado tinha uma resposta padrão. Então, eles diziam que a Secretaria de Segurança... Que hoje já não existe mais, então, a gente ainda tem que pensar nesse porém. A Secretaria de Segurança planeja as suas ações, e blá, 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 a meta é reduzir. Isso era tão padrão que eu joguei essa resposta no Google e vi a mesma resposta para o Globo, para o Dia, para o Oesta, para a Folha, para o Estado. Era um parágrafo pronto. Então, é o que eles podiam fazer. Especialmente no ano passado, quando houve a intervenção, o Fogo Cruzado era apontado como uma das iniciativas que eles precisavam combater especificamente, porque nós trazíamos danos diretos para a imagem da política da intervenção. Então, os nossos dados foram usados muitíssimo para poder questionar a posição governamental sobre o que eles estavam fazendo. E isso ficou, obviamente, claro, porque, como eu disse, a Vila Kennedy era ali o laboratório da intervenção. E a gente mostrava, gente, vocês podem fazer a operação lá dia sim, dia não. Tipo, não é uma operação que vai mudar a lógica, vocês vão sair de lá. Então, era assim, acontecia a operação de seis às quatro, cinco horas, estava tudo como era antes deles chegarem. As barricadas estavam nos mesmos lugares, os traficantes estavam nos lugares onde eles estavam às cinco da manhã antes das forças armadas chegarem. Então, assim, vocês querem enxugar gelo? Beleza, eu vou falar que vocês estão enxugando gelo, e vou provar que vocês estão enxugando gelo. Então, o governo do Estado enxergava a gente como opositor. E quem esteve nessas reuniões fechadas entre pessoas do governo viram... Eu recebi, inclusive, fotos dos powerpoints que os interventores apresentavam e o Fogo Cruzado figurava lá como um dos inimigos da intervenção. Então, isso é motivo de orgulho para mim, significa que eu estava fazendo o meu trabalho muitíssimo certo. Não quero estar do mesmo lado da mesa que eles nesse sentido. Posso colaborar no sentido de, olha, tem essas informações, vamos fazer políticas melhores? Posso colaborar, mas não corroborar com o que eles estão fazendo. E sobre como a gente checa essas informações. quem baixa o Fogo Cruzado no celular vai receber essa informação com menos de... A gente só dá o alerta mesmo se ele tiver até 30 minutos. Depois disso, a informação velha. E, na verdade, a gente consegue dar essa informação praticamente imediatamente. vamos dizer que em 90% das vezes em menos de 10 minutos entre o fato ocorrido e a notificação. Como que a gente faz isso? A pessoa, vamos supor, a pessoa está passando numa rua, aconteceu um assalto, ela viu, ela manda isso para a gente. Quando ela manda isso para a gente, a chance de acontecer um tiroteio, um disparo de arma de fogo, e ninguém falar sobre isso nas redes hoje é praticamente nulo. Vai ter alguém falando sobre isso. Isso vai cair no nosso filtro. Se a gente não consegue confirmar, a gente descarta. A nossa taxa de descarte entre não confirmados, repetidos e incompletos varia entre 15% e 20% do total do volume recebido. Então, isso nem vai para as redes, não passa mesmo. Quando isso chega, a pessoa que está ali olhando o sistema vai receber essa informação e ela vai atrás de mais informações sobre isso. Então, a gente tem os filtros das redes sociais e a gente tem dezenas de grupos de WhatsApp de bairro e no Facebook também. Então, assim, são dezenas, dezenas. Então, essas pessoas, elas falam sobre isso o tempo todo nas suas redes, nas suas redes, porque isso é tão cotidiano quanto perguntar está chovendo hoje, preciso levar um casaco? É mais uma pergunta cotidiana que as pessoas se fazem. Então, as pessoas falam nos grupos do tipo eu vou sair daqui a pouco, vou esperar esse tiroteio acabar. Ou então eu vou voltar para casa, mas eu vou passar por essa rua aqui, porque naquela outra rua a rua está fechada. O trem não está passando nesse ramal porque está tendo operação. São informações cotidianas. Então, as pessoas falam sobre isso o tempo todo. O que a gente faz possível é estar nesses grupos onde as pessoas discutem isso o tempo todo para poder checar e rechecar essa informação em tempo real e disponibilizar isso o mais rápido possível. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui da Jamile Santana e aí eu acho que serve aos três. Quais as dicas que vocês dão para jornalistas que trabalham em regiões onde ainda não há cultura de trabalho com dados? Como começar a mobilizar os jornalistas para o trabalho com dados? So, I think it depends when there's availability of data but maybe you don't have the resources to work with it. If you need training, I would suggest that there's many different modules I think that are available to learn at a beginner's pace for analyzing data from spreadsheets and databases and learning more advanced tools as you go but the important thing is starting out to, back to the previous question about whether it's the data first or the question to think about the story in the form of a question what is it that I'm trying to learn more about or prove or disprove and there are different ways to go about that that might involve data analysis or it might involve talking to experts it might involve reading written reports whether they're by state agencies or non-governmental organizations and to essentially have a skeptical and inquiring mindset so essentially you try to find the evidence that you need for the story that might or might not rely on quoting individuals or doing interviews but doing the research in a way that essentially builds a body of evidence and I think in general for those who are just starting out with data journalism to remember that less is more and that you don't necessarily need to have a highly developed technical solution and that often it's better to use less complicated means to arrive at the answer and that if you can understand it that's the most important thing for conveying the information to the reader I think the other thing that needs to happen is if you're a journalist who hasn't worked with data the way to motivate those journalists is to just talk about how you can have the most impact with your story and so what happens is somebody might have a tip they might have a story that they think oh this is something I want to dig into it's an investigative story if you can ask the questions like well what would happen if you can move this beyond the anecdote what would happen if you can actually prove this is what is happening and what does that take I think was it the Sarasota paper that did the speeding story with the cops there was this Florida newspaper that they'd gotten there were some accidents where a police officer you know had been written about police officers were speeding at like over 100 miles an hour and got in some fatal accidents so the the journalists there thought well we've heard this happens a lot like these police officers are taking their police cars home for the night and they they you know routinely break the law on their own to get home in a hurry and then it's causing all kinds of accidents that you know are not good for the people that they run into much less the just the system is breaking down and so they decide they could have done an anecdotal story like oh here's this case here's this case we wrote about that accident and it would have been a decent story but instead what they did was they got the toll tags there's actually a paid toll road and they they got the toll information from the police cars and then they tracked the time that it took from when they started the toll road to when they got off the toll road and they could measure the rate of speed so they were able for all of the police cars that hit this toll road and there were a lot of them to show like that these these drive these police officers were routinely driving at 100 miles an hour after they were done with their shift not on a police call not responding to a crime just trying to get home in a hurry and and then they were able to be able to show that this was happening kind of at a much greater level and it was a great story if they had just done an anecdotal story it would not have had nearly the impact so how do you appeal to a journalist to learn how to use a spreadsheet to learn how to use data you appeal to the fact that you want to tell the best story you can you want to tell the story that's going to have the most impact that will actually create change and the way to do that is to have the evidence underneath that anecdote that's to use both to find the anecdotes in the data and that's the best most effective way to do journalism that will really make a difference uma coisa interessante da gente pontuar sobre isso eu vejo muito no trabalho o fogo cruzado também atua na região metropolitana do Recife o que eu aprendi foi que há uma diversidade extremamente grande de uma região para outra inclusive no modo como a imprensa trabalha no Recife a gente tem uma dificuldade muito grande de pautar a imprensa e já me perguntei de várias formas do tipo por quê e muito recentemente eu tive uma das respostas porque obviamente não é só uma eu não vou lembrar o nome do jornalista que fez esse levantamento agora mas ele escreveu uma uma análise pontuando o nome dos grandes jornalistas da região metropolitana do Recife e o que eles estavam o que eles faziam o que eles estavam fazendo e onde eles estão hoje e a resposta foi os jornalistas que faziam as melhores análises que investigavam a fundo as situações locais foram todos trabalhar no governo do estado então assim o que sobrou ali em Pernambuco você tem repórteres muito novos trabalhando nas redações que não tem uma memória política da história local e não ainda não desenvolveram as habilidades de investigação de trabalhar com dados então assim o governo viu uma oportunidade excelente de cooptar seus críticos e fica muito difícil para o jornalista se negar a receber cinco vezes mais do que ele recebia por amor à profissão sejamos muito sinceros não é todo mundo que pode se dar o luxo de ganhar menos por amor não é assim que funciona os boletos continuam chegando então isso é muito real né então assim é muito importante que o o jornalismo independente seja fortalecido os jornais menores que não estão na mira né desse dos governos serem fortalecidos porque é onde você vai conseguir fazer esse trabalho quando o fogo cruzado completou um ano no recife a gente fez o levantamento o relatório de um ano e uma coisa um dado que eu vi lá que eu falei nossa isso tem que ser o título do release que a gente vai mandar para todo mundo que era sete pessoas foram baleadas dentro de presídios isso era demais até para mim no Rio de Janeiro lá a gente não tem pessoas baleadas dentro de presídios então achei nossa esse dado é ótimo ninguém olhou para isso eu falei como assim tipo então depois de uns dois meses eu escrevi essa matéria no intercept com esse dado que ninguém quis e e foi muito interessante porque eu procurei as informações sobre número de armas de fogo apreendidas dentro do dentro de presídios o número de pessoas que haviam sido mortas e baleadas dentro de presídios nos últimos três anos para poder tentar entender o que estava acontecendo e é isso é muito difícil ter informação do governo local então assim o que eu fiz foi eu procurei organizações de sociedade civil que já tinham tido acesso a essas informações através da LAI para que eu pudesse ter isso de forma mais rápida e então quando eu fui escrever sobre isso eu procurei tipo o porquê que ninguém queria escrever sobre isso e aí eu me deparei com informações sobre a luta que o sindicato dos jornalistas de lá tem porque o governo do estado bloqueia o acesso dos jornalistas a informações governamentais então assim as pessoas que cobrem polícia eram bloqueadas no grupo de whatsapp da polícia civil elas não recebiam informações e os jornalistas que ousavam questionar os releases eram colocados do tipo numa espécie de geladeira todos os requerimentos que eles encaminhavam ficavam ali durante meses pairando até que a pauta caísse então assim a gente tem todas essas outras informações ali para poder entender o porquê que muitas vezes os jornalistas não cobrem essa situação às vezes não é possível cobrir e aí entra a importância de nós jornalistas que não necessariamente estamos nesses locais conseguirmos cobrir essas informações que muitas vezes não podem ser dadas localmente porque não é possível porque o jornalista é perseguido porque o jornalista não consegue ter acesso a essa informação então é mais um motivo para a gente ter essa colaboração conseguir reportar o que muitos colegas localmente não conseguem reportar tem duas perguntas para o Matt uma pergunta do Luiz Toledo sobre automatização dos requerimentos de informação e ele expressa uma preocupação com o outro lado se você automatiza e escala os pedidos de acesso a informação como é que a gente faz em relação ao problema dos servidores como é que a gente espera essa resposta dos governos e essa é uma pergunta a segunda é sobre o projeto Setting for Misconduct de quanto em quanto tempo ele é atualizado e qual é a previsão se a previsão é continuar a abastecer essa base essa pergunta vem do Tiago Reis So the first the second question first the Settling for Misconduct database is updated annually however we get information from the city on a monthly basis that's how often they approve these lawsuits to be paid out so we have the ability to actually keep up with these in more or less real time if we chose to it would simply be a matter of taking the lawsuits as they're settled entering them into the database and we have a pretty streamlined system once they've been edited and fact checked and copy edited to publish them if that answers the question essentially we could keep up with this in real time it's a matter of the human resources we typically hire interns we seek out grant funding so that we can pay them a decent wage and it's good practice for a journalism student to learn how lawsuits are written and filed and processed and that sort of thing to the first question about FOIA automation I guess there's a few different ways to consider the resources like the server resources it's not much essentially the first time I ran it I was running it off of my home computer so when the internet went out it stopped just one thing I don't know a tradução pode ter falado server mas eu tô falando de funcionário público como é que você lida com a questão dos funcionários públicos conseguirem atender uma demanda em escala de pedidos de acesso a informação thank you for clarifying so the individuals the public agencies that respond to the requests it doesn't actually create a resource burden on the public agencies because in this case these are local government agencies cities counties municipal governments and the investigation often requires collecting a little bit of data or one set of data from many different government agencies so each government agency would just get one request for information and process it and they're unaware that this is a computer generated request they get an email and it's even signed by a journalist asking for the data they might just get one email and they respond to that and maybe a hundred or a thousand other government agencies get a similar email and they respond to that so it doesn't create an extra burden it more it's more an emphasis on freeing up the burden of the labor intensive requesting and managing the information on the government agencies I suppose if it was used irresponsibly it would be a different story but since this is kind of new technology we're still navigating this what could be like a new sort of way of acquiring information so we ought to do so responsibly lest the lawmakers in the United States some way restrict this type of data collection but until they do and hopefully they don't do that we'll collecting information in this way ok a gente está quase com tempo esgotado mas queria fazer mais uma última pergunta aqui essa direcionada para Cheryl qual a resposta inicial para a plataforma e aí a plataforma no caso Big Local News você acha que existe um receio ou uma má vontade no compartilhamento de dados por alguns jornalistas so one of the things that we're doing with the platform is it's it's built in a way that let's say I join it and I create a project space that could just be just me right nobody else would have access to it so then if I decide I want to add somebody else but just for my newsroom I can do that so the level of collaboration is very much a decision that's individual based or newsroom based we encourage it you know we hope to foster it by doing projects where we'll be sharing data and having projects where any journalist can be a member of that project and then use that data but one of the reasons that we hope journalists will use it is because we're integrating these other tools including the automation the FOIA mail to make it easier for journalists to be able to process data so that they're being able to take advantage of the collective wisdom of how to process and analyze data and not have to compete at that level that doesn't mean that they're going to necessarily share their story with every journalist that they may even share the data so we'll see how it develops I think I've been getting a lot of interest so that's good I've also been getting a lot of interest from chain or organizations that have multiple locations where it's just easier for them to share the information like if they're collecting disparate data from multiple locations then that's hopefully a good space for them and at least that starts the collaborative mindset okay queria agradecer a cherry matt e a cecilia por estarem aqui com a gente fazerem parte dessa mesa obrigada pessoal a gente vai agora para os workshops thank you thank you